Vamos começar com a minha vingança Para os que não sabem, Darth Maul já foi ressuscitado uma vez Isso acontece na HQ Star Wars Tales, lançada em 2001 Na história, que se passa em Zero Debye Darth Vader vai até a lua vulcânica de Kalakar IV Para interceptar rebeldes que estavam com os planos da Estrela da Morte Mas era um acólito do lado sombrio que havia ressuscitado o Maul por sua alquimia civil Ou por clonagem, para reanimar seu corpo Não se sabe ao certo, pois acreditavam que ele era um aprendiz melhor para Sidious do que Vader Isso porque, aos olhos de Maul e os fanáticos Sith O tempo que Vader passou como Jedi o manchou E apenas o Sith puro devia permanecer ao lado de Sidious Os dois acabaram se enfrentando e o duelo foi dominado por Maul Mas o excesso de confiança foi sua ruína e Vader acabou derrotando Maul Ao ser derrotado, Maul pergunta a Vader o que ele odiava tanto a ponto de matá-lo E Vader responde com uma frase bastante conhecida A mim mesmo E o mata, mais uma vez É quando Sidious aparece Não surpreso com a situação, parabeniza Vader pelo feito E eletrocuta os acólitos do Sith com os raios da força No momento, Vader chegou a acreditar que era outro teste Mas atualmente, isso acontece no Legends A HQ foi desconsiderada do canon oficial E a desconsideração foi reforçada quando Maul retornou na quarta temporada de Star Wars Sagursday Deus E a destruição Vadias SMU Tchau Tchau Obrigado.